A segunda edição da Semana do Movimento e Saúde começou hoje nas escolas municipais de Londrina. Este ano, a Secretaria de Educação está atenta para o aumento de casos de diabetes nas crianças da rede. Com direito à coreografia da professora Juliana, os alunos da escola municipal Mábio Gonçalves Palhano se divertiram. Na manhã desta segunda-feira, eles pularam, alongaram e dançaram bastante. A brincadeira é mesmo para tirar essa garotada do sedentarismo e faz parte da Semana Movimento e Saúde, que é um projeto da prefeitura que já está no segundo ano e pretende levar hábitos saudáveis a cerca de 30 mil crianças da rede. O primeiro dia serviu para a coleta da altura e do peso dos alunos. Estes dados serão encaminhados a estudantes de nutrição de uma faculdade particular de Londrina. E é aí que o trabalho começa. Esses dados são coletados em dois momentos no ano, dados de peso e altura. E a gente faz o tratamento estatístico para fazer o levantamento do estado nutricional dos nossos alunos, de modo que a gente possa conversar com os pais, fazer um trabalho de aconselhamento e até sugerir que seja feito um tratamento nutricional. Mas o objetivo é fazer com que o nosso aluno possa ter uma melhor saúde, ele em boas condições de saúde e com certeza o rendimento escolar dele vai ser muito maior. A Emily garante que tem uma alimentação saudável. Eu como muita maçã, eu como muita banana, eu como coisa saudável. Eu não gosto de açúcar. Neste ano, a Secretaria Municipal de Educação notou um aumento no número de alunos portadores da diabetes. Aqui nesta escola, dos 600 alunos, um possui o tipo mais grave da doença. Foi tudo adaptado para atender ele da melhor forma possível. Ele toma insulina na hora do almoço, então a gente já adaptou o horário de educação física, porque ele faz atividade física, a glicemia cai, né? Então, a educação física dele é adaptada para o início da aula. Todos os dias nós verificamos a glicemia e nós corrigimos. O lanche dele, a família providenciou um atestado médico, que ele é portador de diabetes. E a gerência de alimentação escolar fornece alimentação adequada para ele. Hoje, em função da correria dos pais, em função desse tormento que virou a vida das pessoas, pessoas, estresse, infelizmente, muitos não conseguem sequer acompanhar a alimentação dos filhos. Sequer. Por quê? Pai trabalha, mãe trabalha, filho almoçando, filho esquentando comida em casa, que a mãe deixa pronta no período da manhã. E, às vezes, não tem e, às vezes, recorre a uma comida instantânea, que, via de regra, não é das melhores. E a saúde, a qualidade de vida dos pequenos vai ficando, vai ficando, vai ficando. E aí, chega na escola, o pai dá lá um trocado, é um doce, é um salgado, que já foram considerados os grandes vilões da alimentação. Então, é importantíssimo um trabalho dessa natureza, para despertar. É óbvio que ali você não vai ter um tratamento com especialistas, com médicos, etc., mas, pelo menos, já vai despertar para um encaminhamento, que é o que é importante. A saúde das crianças, não é? E no ambiente escolar, o que é fundamental. Iniciativas de educação física, práticas esportivas, atividades fora da sala de aula, movimentação, isso é muito importante. Dança, enfim, coisas que são, sim, importantes na grade escolar, fazendo parte do dia a dia, como se fosse uma disciplina. Dentro da própria educação física, isso é fundamental. Hoje, cresceu muito o número de crianças obesas, não é? Nós já tivemos casos de crianças que tiveram infarto. É, aumentou o número desse tipo de causa de morte entre as crianças, por conta do sedentarismo, da alimentação, etc. Então, é importantíssimo esse trabalho feito na rede municipal. Parabéns!